Quem quer beber, eu quero ver Tequila com limão até o dia O dia amanhecer, levante a mão Traz o xandão, o uísque Black Labo vai pirar Vai pirar o cabeção Alô galera, música nova chegando pra vocês É Guilherme Gomes na balada Olha essas meninas quando chegam na balada Cabelo feito, chapinha, salto alto, maquiadas Até parece anjo, carinha de comportada Só sinto o cheiro do Johnny que elas ficam alteradas Olha essas meninas quando chegam na balada Cabelo feito, chapinha, salto alto, maquiadas Até parece anjo, carinha de comportada Só sinto o cheiro do Johnny que elas ficam alteradas Então chega pra cá, campar tudo mulherada E quem não aguentar, deixa que eu levo pra casa Quem quer beber, eu quero ver Tequila com limão até o dia, o dia amanhecer Levante a mão, traz o xandom O uísque Black Label vai pirar, vai pirar o cabeção Quem quer beber, eu quero ver Tequila com limão até o dia, o dia amanhecer Levante a mão, traz o xandom O uísque Black Label vai pirar, vai pirar o cabeção Então chega pra cá, campar tudo mulherada E quem não aguentar, deixa que eu levo pra casa Quem quer beber, eu quero ver Tequila com limão até o dia, o dia amanhecer Levante a mão, traz o xandom O uísque Black Label vai pirar, vai pirar o cabeção Quem quer beber, eu quero ver Tequila com limão até o dia, o dia amanhecer Levante a mão, traz o xandom O uísque Black Label vai pirar, vai pirar o cabeção Quem quer beber Quem quer beber